O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado neste domingo, teve uma programação especial, desenvolvida pelo Instituto Ação Voluntária em Pato Branco. Nós ofertamos para as crianças atividades recreativas e sensoriais, com a parceria de algumas entidades, a Unimed, a Acredita Academia do Cérebro, estão aqui para proporcionar às crianças esse momento. Para as mães, nós trouxemos o pessoal do Colégio Estadual de Pato Branco, que oferta uma aferição dos sinais vitais e um momento de conversa, e um belíssimo lanche que nós conseguimos através do Instituto Ação Voluntária, que é o idealizador e o organizador deste evento. O objetivo do encontro foi alinhar ações de fomento de políticas públicas de inclusão social e educacional. Nós já temos aí dois anos de CNPJ e a partir daí a gente começa tramitando com essa parte para que a gente possa receber os recursos públicos. Por enquanto a gente só consegue fazer as ações porque a gente recebe doações da comunidade, mas não é o suficiente, nós precisamos de muito apoio. A Danube aqui, que é mãe do Benjamim, ele foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade. Para ela, um momento foi importante. Quanto mais pessoas se juntar para isso, mais força a gente vai ter aqui em Pato Branco para realizar os trabalhos e principalmente para atender as crianças e as mães que também precisam desse apoio, que é muito importante. Toda a família, na verdade, toda a família sofre junto com a criança, sem atendimento, sem remédio, sem o médico. Então tudo isso passa a família a sofrer também com a criança. Se tem uma rede de apoio, uma ONG para cuidar e amparar a família, eu acho muito importante. A terapeuta ocupacional Norma da Uigna esteve no evento levando orientações aos pais das crianças com autismo e alertando sobre a importância da terapia como tratamento complementar. Quanto mais cedo a gente começar a acompanhar, a gente chama de intervenção precoce. É onde a gente consegue ver os melhores resultados para as crianças. Porque a gente consegue trabalhar com o cérebro ainda imaturo. Ou seja, a gente consegue estimular muitos comportamentos, muitas falhas que essas crianças vão apresentando no decorrer do seu desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.